Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual começo, se nosso começo é um tropeço com eles, nos desejando fim É tanta falsidade nas ruas, até eu super engano aqui, já não sei mais se é o que é Faço falar mal do corre dos outros, se tu... E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mas sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay-A-Luke tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço Mano, tô falando pra caralho Tá ligado, manda, que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, você tem dado que cê manca Manda, vê esse cara a sua boca aqui, Jay-A, fecha preta, você nasce, fecha branca Agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mando reparar que quem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Sem alegria, muito bem Sem dúvida, visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que o grito Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido como um quer comparado comigo Mano, agora pode pagar Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado não quer dizer que eu sou o pior Deixa o like, se inscreva no canal Tive o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Mais calmo desse jeito, ah, ei, u, ei, mano Vamo mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver esse liga J-A-Luke vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga Sempre, calmo, mano E você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma, aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aê Ei, 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 ei Acabo contigo na construção Se deita só que você luta Segue acontecendo, manja de bromidação Ei, 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 ei Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Uouuuu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão foi tipo malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Turma, um palco no assunto é rima Uouuuu 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 É, é, cê tá ligado mano Você quer que não fala nada Mãe, sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano Não me entende dessas paradas Quer falar de trap Mas no lifestyle é fake Quando é cê mano O type bitch é o caralho Eu sou independente O próprio bitch make É, o próprio bitch make é mais futebol E eu sou que seu tep tá faltando produção Enquanto MCs Hip Hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Bapando no Freedloop Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no futebol hype Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Bingo com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota mano É, cê tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Freedloop Com outras dimensão Cê tá cortando só no Freed Ninja É Freed Ninja Mas cê tá fraca E é por isso Cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é cor E é por isso Que é um fator Tá sem cor Ei, pode vir com isso Só de um mago negrão Ae, me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma faca Fazer um mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro Ei, eu falo besteira Mas alguém se passa De uma taxa Ae, me traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga um cabelo É por teu cabelo no deserto Ei, mas você não é hip-hop É hater Você e o Bolsonaro Suas rimas pra cada vez Cê tá ligado Só que esse cara aqui Não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário Ele quer ser um Hillary É uma miragem no deserto Roubar o meu cabelo Eu tô andando só de trombetário Não roubar o meu cabelo É o que roubei o seu Fez o papel Moscou nas pavelas E logo em Perseu Não é Hillary Clinton Você nem viu Se é três espiães De anos pode ser de pé Benefilo Não me estressa Cê falou a besta Só falo a merda Não importa quanto time É sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor né É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Ou Esse nível é tão incrível Como você acompanha Se apanha junto com o beat Uou Botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte Que cê achou que era o repeat Ou não Era só tudo rimando Isso são quatro versos mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Uou Você não é roubado de páscara Tá ligado mano que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle Tá muito além da NASA Mano tô a passos a sua frente Você não tem potência Meu mano você não é fudente Até porque cê sabe Cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mas roda de tudo Eu sou Sputnik Pô eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik Cê chegou primeiro Na 12 eu vou te explicar Como é que é Cê é piloto da NASA Os menorzinho te passa rapidinho Eu tô de XRE Então Cê tá Se eu tô de naveira É melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando Marco tá falando MEDA mas tá lá pra vaporar Tá vaporar Tá ligado pode pá E o cara chega assim Só tá lá pra afilar Você pode falar Mas não entendo GRE eu sou foda Empina boca do pé no banco Empina moto com dois pés no banco Dudu empina moto Com uns dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote Cinco e era da rara Então Não tá Dudu se tá marcando Eu te toca que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar De bagózinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato mano Não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou tá mais pra motoqueiro Fantasma Seu corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar Tudo que eu tô falando Pra ser sincero mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma Você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Uma pistola com numeração raspada E é aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Errou Todo cuervo É melhor que seus amiguinhos Então E se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se sua verdadeira é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou super ação Botafogo Eu virei nego drama Então Por isso que a minha rima mano Agora é partida É tipo negro dama Eu vou destruir a minha casa Foda-se eu tenho um Orochi Pra me dar várias camisas Fato de escola quando eu piso em verme É Todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Danny está descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso há muito tempo Mas sai Vai que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela Lula Bolusco inveja nos outros Oh Oh Se a cara ele volta Mas agora mano joga o praga Júdio será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Oh 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 O povo é emocional, o povo é humano sempre do nosso serviço Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você não é meu amigo, o atemporal, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puzegou Dime que nesse MC braço sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é minto, pô, e não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui